Estamos começando mais esse vídeo falando das 100 coisas que os milionários fazem As 100 coisas que os milionários fazem é esse livro muito legal, escrito por Nigel Cumberland, eu nunca sei falar ele Que hoje nós estamos trazendo mais uma vez, trazendo a coisa de número 17 até a coisa de número 20 Continuando essa nossa sériezinha aqui bem legal, eu espero que você goste bastante desse conteúdo que tá muito legal E encarecidamente já deixa o teu like aqui embaixo pra dar aquela força Sem enrolação, eu sou o Daniel Malafaia, o Investor Qualquer, e hoje eu tô trazendo esse conteúdo pra vocês Sem mais delongas, já deixa o teu like e dá aquela moral, deixa um comentário e tudo mais Falando aí da meu roupãozinho do Bruce Banner, do Batman, tá? E é isso, vamos pra coisa de número 17 Crie a sua própria visão sobre dívidas É incrível como algumas pessoas tratam dívidas como se fosse um inimigo Enquanto outras se apaixonam perdidamente por seus cartões de crédito e empréstimos consignados Aqui no capítulo, ele tem uma coisa que eu achei legal que é Hoje estar endividado é uma escolha aceitável de estilo de vida Constantemente promovido pela mídia e vários anúncios que nos incitam a Comprar agora e pagar depois Começar a usar um novo cartão de crédito em troca de brindes, sorteios, ofertas novas, enfim Contrair empréstimos no fim do ano para pagar pela ceia de Natal e presente Fazer um empréstimo consignado para ajudar a respirar por alguns dias Ele fala, tem alguns dados falando a quantidade de pessoas que tem endividamento Bem legal essas coisas E aí ele fala, né, qual a sua visão sobre endividamento, né Com a seguinte frase Dívidas tem uma função específica na criação da riqueza Você tem que entender o seguinte Aqui ele traz várias citações, né E eu vou falar algumas que eu prefiro do meu jeito E não necessariamente o que está aqui no livro O que eu falo sobre dívida? A dívida sim pode ser o seu aliado na hora de enriquecer Pode ser Mas se ela for muito bem estudada e muito bem executada Como assim? Supondo que você pegue, sei lá, um empréstimo de 10 mil reais Um empréstimo de 10 mil reais, considerando, sei lá, em quanto tempo você vai pagar Você vai pagar 20 Então, se você contrair uma dívida para multiplicar esses 10 mil reais Em, sei lá, em 3 anos, que é o tempo que você vai pagar o seu empréstimo E esses 10 virarem 30 Legal, porque você contrair uma dívida De um dinheiro que você não tinha para um empreendedor no seu negócio E esses 30 que você transformou, né Os 10 que viraram 30 Aí são 20 para pagar a dívida E 10 para você refazer o processo Por exemplo, com dropshipping, marketing multinível Marketing digital Empreendimentos E empresas Enfim O seu próprio negócio Reformar a sua loja para poder adquirir mais clientes Então tem várias formas de você empreender com o empréstimo A melhor forma possível é com educação financeira E investir com o dinheiro que você adquiriu ao longo do tempo Mas se você não tiver a opção de conseguir dessa maneira mais segura O empréstimo, sim, é um aliado nesse caso Desde que você se comprometa e tenha condição de pagá-lo Senão ele se torna uma bola de neve gigantesca E 10 mil vão acabar virando 100 mil de dívida Mas existe o outro lado que é o empréstimo horrível O empréstimo horrível é aquele empréstimo onde você pega o empréstimo Para gastar com alguma coisa que não vai te gerar renda Que ele simplesmente é um dinheiro a mais Supondo que você pega o empréstimo, sei lá, você não tem limite de cartão Então você pega o empréstimo de 5 mil reais para comprar uma geladeira Ultra Lux Pica das Galáxias E a geladeira Ultra Lux Pica das Galáxias custa 5 mil reais Você pega o empréstimo, paga ela à vista porque você não tem limite no cartão de crédito E essa geladeira de 5 mil reais vai ser paga nesse empréstimo durante 36 meses E de 5 mil reais você vai pagar 9 ou 10 mil reais Então você simplesmente comprou uma geladeira de 5 mil por 10 mil E supunhetemos que essa geladeira tem um ano de garantia E com um ano e um mês ela dê defeito E aí você vai continuar pagando as outras 23 parcelas Enquanto a sua geladeira deu defeito Você vai ter que gastar um outro dinheiro para consertá-la Ou, dependendo do grau do defeito, comprar outro É isso que eu falo para vocês É muito complicado você lidar com o empréstimo Ah, vou fazer empréstimo para fazer day trade Vai lá, filhão Você já botou o pelo inferno, vai até ele Vai direto, vai de tobogã de preferência Você vai botar, ah, peguei um empréstimo de 10 contos Vou fazer day trade, agora vou ficar rico Aí a escadinha para o inferno vira um tobogã Em vez de ele cair na água ele vai direto para o inferno Ui, o empréstimo sim pode ser seu aliado para enriquecer Mas também pode ser o seu aliado para ficar mais pobre ainda A coisa número 18 é Seja um funcionário incrível A frase é Se quiser ser altamente valorizado no trabalho Crie mais valor do que está sendo pago para produzir Aqui ele fala um pouco sobre esse assunto, né Se você se dispõe a fazer qualquer coisa na vida Desde que você é o máximo e supere as expectativas Ele fala um pouco do seguinte Isso aqui não é só para você falar que é bom É para você tentar um aumento salarial Você almejar uma promoção Claro, você só vai conseguir isso se você estiver trabalhando em um local Que haja essa possibilidade Também não adianta você se dedicar para caramba Vou dar um exemplo aqui Nas lojas americanas, por exemplo, você está se dedicando para caramba E você não tem para onde crescer, por exemplo Para crescer, você precisa, sei lá, fazer uma faculdade E você não tem a faculdade Então, não adianta você se dedicar para caramba Num lugar que você não vai ter como crescer Porque você precisa de uma faculdade Agora, se você vai para um lugar Supondo que você já, sei lá Você trabalha com TI E você é estagiário Você está se dedicando cada vez mais Todo estagiário tem que se dedicar a 300% Senão, nem adianta Eu, particularmente, já tive um estagiário que se dedicava nem 50% Quando o estagiário não se dedica a mais de 100% Você não tem vontade de ensinar o estagiário Só para vocês saberem aí Vocês são estagiários aí O que acontece? Você precisa se dedicar cada vez mais Num lugar que você veja a possibilidade de crescimento Para você negociar um salário melhor Procurar, calgar uma promoção Ou até, se você for injustiçado por algum motivo Você ter pessoas ao seu entorno De repente de RH Ou de alguma coisa E te indiquem para um outro trabalho em outro local Porque eles viram o seu potencial Viu que você foi muito bom Mas de repente você deu um deslize E foi mandado embora por esse deslize As pessoas que viram que você era muito bom Se você chegar Pô, mano, tem alguma empresa que você conhece Você pode me indicar As pessoas às vezes indicam Ser um funcionário incrível É isso É o que eu sempre falei no meu canal aqui Seja muito bom no que você faz E depois aprenda as coisas que você não faz Se você, por exemplo É um estagiário E tem a função A, B, C E o gerente tem a função D, E e F Porque você Seja muito bom no A, B, C Quando você for muito bom nisso aqui Você aprende A, D, A, E, F E se pá Seja muito bom na D, na E, na F Porque se for muito bom na D, na E e na F Aquele gerente vai começar A ver em você um potencial De estagiário E você de repente Ser o secretário dele E quando ele subir Ou for mandado embora Você em algum momento Pode ser o gerente Entendeu? Então é essa situação Que eu falo Seja muito bom no que você faz E depois Seja bom em outras coisas Que você não faz Mas vamos agregar muito na sua função Inclusive Pode ser que te gerem um aumento A coisa de número 19 É Tenha cuidado com o dinheiro vivo Nenhum leonário ganhou sua fortuna Apenas poupando o dinheiro Ele fala o seguinte O dinheiro vivo Ele é muito fácil de ir Vamos supor que você tenha 10 reais na carteira Você está lá no seu carrinho Estou com fome Parei no sinal Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Então você está lá Parou no sinal Parou Você está morrendo de fome Passou um cara vendendo pão de queijo Aqui no Rio de Janeiro Em alguns lugares Você consegue no sinal Comprar pão de queijo por 1 real Está morrendo de fome Você vai chegar assim Pão de queijo E olha a carteira Eu tenho 10 reais Aí você fala assim Me vê 10 Aí você pega o pão de queijo Você sabe que está no trânsito do caceta Do Rio de Janeiro Você vai Não vai comer Sendo que daqui a 15, 20 minutos Você chegaria em casa E você não precisaria ter comido esse pão de queijo Você gastou 10 reais Então o dinheiro Quando você tem a facilidade dele na mão Você gasta Algumas pessoas são o contrário Algumas pessoas não gastam o dinheiro da carteira De jeito nenhum Eu sou um desses Por exemplo O dinheiro da carteira é só em situações de emergência Coisas que não dá para passar o cartão Nem o débito Até porque eu tenho muita preguiça de sacar dinheiro E não só isso O dinheiro vivo pode se deteriorar Você pode esquecer no bolso da calça E botar ele para lavar Que nem eu faço várias vezes Está com ele Daqui a pouco ele vai rasga Então tem várias coisas Que podem acontecer com o dinheiro vivo Ele fala aqui né É importante estar pronto Para quando as coisas não acontecem como planejado E ter planos estruturados De modo que os obstáculos não vão afundar E aí ele fala né Quanto dinheiro você tem que ter consigo Ele tem algumas Algumas Ideias aqui né Ele fala aqui Depois de muitos anos de experiência Ele aprendeu Se você tem o melhor E mais produtivo Para o seu dinheiro espécie Use-o Por exemplo em alguns lugares você consegue com o dinheiro espécie Chorar desconto Você compra muita coisa no atacadão Essas coisas você consegue desconto pagando em dinheiro Ou até se você tem negócios e tudo mais Que você precisa de dinheiro espécie Para estar sempre comprando e vendendo Você precisa de dinheiro Se você quer aumentar sua riqueza com o dinheiro vivo Você não vai conseguir É uma péssima escolha O dinheiro vivo ele só está desvalorizando A cada vez que ele está na tua mão E não está rendendo no investimento Como eu sempre falo aqui E ele fala né Guardar para o dinheiro chuvoso Tem gente que prefere guardar o dinheiro num cofrinho Em alguma coisa assim tem mais facilidade Porque está guardando todos os dias um pouquinho Isso pode ser uma boa função para o dinheiro vivo Agora ainda assim Em bancos e tudo mais São opções bem melhores No caso de cima Desculpa Em bancos digitais Não bancos bancões Bancos digitais te dão rentabilidade 100% CDI Agora os bancões Poupança Esquece Desculpa pelo meu equívoco Aqui na minha fala Em relação ao dinheiro físico É isso Você com o dinheiro físico na mão Vai o cafezinho de 2 reais Vai um pãozinho de queijo Vai uma balinha no sinal Ele vai Dinheiro na mão vai Agora Esse negócio de pagar no cartão Não sei o que Às vezes você Ah não estou afim não E vai Vai embora e pronto E já tem pessoas que são o contrário O dinheiro vivo demora para sair da carteira Para caramba Essa pessoa tem que ter cuidado com o cartão É bem o contrário dessa pessoa do dinheiro vivo Fazendo assim uma atualização do livro E a última dica A última coisa que tem para a gente falar hoje É sobre arregaço e as mangas O sucesso financeiro é evitado constantemente Porque veste um macacão surrado E cheio de trabalho duro Exatamente Aqui eu que vos falo O oficial de máquinas da Maria Mercante O macacão é surrado Sujo Fedido E é um inferno para lavar E muitas e muitas vezes Ele nem volta para casa De tão ferrado que ele fica E eu tenho que jogar no lixo E pedir outro para a empresa Então Às vezes em 28 dias Eu destruo um macacão De tão sujo Tão esmurrado E tantas vezes que ele é lavado em 28 dias É o que eu falo O trabalho duro vai ocorrer Talvez não seja sujo E surrado Que nem o meu caso Mas às vezes é um trabalho Que você vai ficar Horas, horas e mais horas Com desgaste mental gigantesco Ou talvez um desgaste físico gigantesco Cortes Problemas E várias outras coisas E muitas vezes acompanhado De um chefe babaca Escroto Que vai ficar Botando problema em tudo E só atazanando a sua vida Ele fala que também Pessoas gicas Tem mais propensão A estar sentada Diante de suas escrivanias Com um computador Ou um celular na mão Do que tomando coquetéis E aproveitando o sol na praia Ele fala exatamente nesse sentido Que você tem que guerrear Você tem que trabalhar Você tem que ir atrás A pessoa que está tomando coquetel Lá na praia Postando no Instagram E tudo mais De duas uma Ou ele ou ela Está ali porque é um blogueirinho Uma blogueirinha Que está ali fazendo uma propagandinha Não sei o que Engajando Com um biquinizinho Ou com um tanquinho Aparecendo E tal E zaz E ali Ganhando stories E tal E visualização Ou é um cara Que está ali Gastando o dinheiro E o tempo dele Que ele poderia estar Empreendendo E enriquecendo E no futuro Quando ele for aproveitar Essas coisas Ele não vai ficar postando Que ele está lá Ele vai simplesmente Aproveitar o momento Às vezes Com a pessoa que está do lado dele Usufruindo daquele Daquele momento maravilhoso E não preocupado Em ficar postando Batendo 1500 fotos Para achar a foto perfeita Para mostrar o tanquinho sarado E aí ele fala Entre a ação Decida a importância Dos seus objetivos A outra é Sofrimento no curto prazo Em troca de benefícios No longo prazo E por último Tente escolher metas financeiras E atividades que tenham sentido O que eu falei já Várias vezes aqui Nesses vídeos Dessa playlist Dos das 100 coisas Defina quais são Seus objetivos E trace um deadline Quando eu vou conseguir isso Meu objetivo É dar um futuro melhor Para o meu filho Meu objetivo É que eu me aposente mais cedo Meu objetivo É dar uma condição melhor Para a minha família Meu objetivo É reformar esse apartamento Que eu tenho Transformar ele Num puta apartamento Para viver bem Para caramba nele E assim também Dar uma condição melhor Para a minha família Meu objetivo É viajar todo ano Traça esse objetivo E vai dentro E sofrimento No curto prazo Em troca de benefícios Ao longo prazo Você tem que abrir mão De muita coisa hoje Para colher Muito melhor no futuro Você não adianta Você ficar querendo Plantar semente hoje E querer colher semana que vem Que você não vai conseguir E em algum momento Você vai se quebrar E não vai ter mais semente Nenhuma para plantar Agora se você Planta sementes E colhe 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos depois Ela vai vir muito melhor Com várias frutas E muito mais sementes Para você plantar dentro das frutas Pense um pouquinho nisso E tente escolher Metas e atividades financeiras Que tenham sentido Não adianta de nada Por exemplo Você querer fazer um canal De finanças Onde você não tem foco Você não tem conhecimento No assunto Você não tem práticas de edição E nem dinheiro Para pagar uma editora Tipo a abóbora Ou nem dinheiro Para pagar um designer Tipo o Claudio Nem outras coisas assim Que você não vai ter Pior Você não ter tempo E constância para isso Então talvez Essa meta não seja para você Ah, eu tenho uma meta financeira E eu quero bater Um milhão de reais Quando? Em duas semanas Porra Aí me ensina também Que eu quero saber Ou jogar uma cacetada De dinheiro na mega cena É o jeito Tem que ser uma coisa fluida Você vai achar alguma coisa Que você vai se dedicar muito E vai enriquecer com isso Mas você tem que procurar Você não vai achar Deitado na sua cama reclamando Era isso que eu tinha Para trazer para vocês hoje Eu vou continuar trazendo Esse vídeo desse livro Que eu estou gostando demais Recomendo demais a leitura E eu espero que vocês Sejam gostando desse conteúdo Porque eu estou gostando muito De falar sobre isso Porque são coisas que Cada coisa que eu leio aqui Eu vejo que eu já estou aplicando Eu vejo que eu posso melhorar O meu método de aplicar E também O meu método de te ensinar isso Esse livro é valiosíssimo E ele é um livro muito baratinho Recomendo muito a leitura Para vocês E se vocês não gostarem de ler Escutem áudios livros Áudios livros são muito bons Você bota no ouvido Está dirigindo Está no carro Está no ônibus Escutando um áudio livro E gerando cada vez mais conhecimento Para vocês Eu espero que você tenha gostado Esse vídeo Eu espero que você tenha gostado Esse conteúdo Não esquece de curtir Comentar e compartilhar Esse vídeo E como esse é um vídeo De mentalidade O YouTube não divulga Com tanta frequência Então por favor Se você gostou bastante Desse conteúdo Considerem compartilhar E deixar o seu comentário Aqui embaixo Que me ajuda bastante Se inscreve no canal E ative o sininho Para receber todas as notificações Assim se o YouTube desejar Eu fico por aqui Um abraço E tchau E tchau